Como é que foi a luta para você? Qual sua opinião? Foi uma luta que eu estava com bastante confiante que eu ia vencer. Mas eu levei muita força no começo. Mas eu já sabia que eu estava pronto para lidar com a força dele. Eu só mantive a calma e esperei e fui calmo no momento certo. Eu acho que esse jogo é muito novo de calma. Quem está mais calmo, quem tem mais paciência. E eu fui para soltar o jogo, o pessoal que me jorxe. E eu tenho um palco, que eu tenho uma palco, que eu estou na sua casa dele. E eu fui feliz, acertei. Aった um trabalho que foi muito grande. Sim, eu acho que foi verdadeiramente que eu sou. Mas, quando o jogo, quando a gente se tornou, o que foi o perfil de川尻選手, o que foi realmente um time de terreno. Eu acho que foi um time de terreno. Mas, eu sou um tempo para ter acesso ao seu poder de ter um bom tempo. e eu consegui fazer o seu trabalho com o seu próprio trabalho. E então, eu consegui fazer o meu trabalho com a sua habilidade. E eu consegui fazer o seu trabalho com o seu trabalho com o seu trabalho. A última vez, o seu trabalho com o seu trabalho com o seu trabalho com o seu trabalho? Ajoelhada, você já esperava o seu trabalho com o seu trabalho? Ou foi uma questão de momento mesmo? É uma questão de momento e reflexo, eu sempre treino muito isso, eu sei que meus adversários sempre vão acompanhar minhas piadas Ninguém sabe que deveria conseguir trocar comigo, eu sei que todos eles vão acompanhar minhas piadas, eu treino muito isso Fui feliz acertar o tempo e no instinto acertei, fui feliz e estou muito feliz, é o momento mais especial da minha carreira Mas, eu acho que o tempo foi bom, mas eu acho que o tempo foi melhor para o seu poder, mas eu sempre atrapalho, eu sempre atrapalho, Eu sempre gostei de fazer isso, então eu acho que eu quero fazer o seu poder, eu queria ter como se tornei, mas, eu acho que eu consegui ter o seu poder, eu realmente gostei, eu acho que estou feliz. O Kawadiri chegou a te derrubar no final do primeiro round, mas no segundo round você se recuperou. Você chegou a sentir que ele estava cansado em algum momento? Senti ele, sim. Desde quando ele voltou para baixo eu senti que ele fez muita força, estava fazendo muita força. Aos poucos eu fui sentindo a respiração dele mais pesada, mais pesada. Eu só fui sentindo a luta, vi que era questão de tempo até ele ficar cada vez mais cansado. Eu fui administrando ali para baixo, não podia trocar força com ele, porque ele é um cara muito forte, bastante forte. E o meu jogo é de fazer força, eu gosto de fazer um jogo mais solto. Então a oficina fiscal, o paciente procurou, não ficar gastando energia por baixo. E eu sabia que ele ia se cansar. Fui sentindo isso durante a luta, entende? E quando a gente levantou, a gente sabia que ele estava bem esgotado. E era só questão de administrar, que a gente queria ter paciência, que eu ia finalizar a luta. Sim, a gente já tira o trecho? Então eu queria ter recebido com os caras, quando a gente levantou, os caras de o tipo de traseiro ligas, o pessoal que ficou connecta, eu estou precisando de perder a luta, tenso de traseiro ligas. Eles estavam apenas somente de ter recolhido de se descanso. Então eu ainda acho que ele ficou difícil. Um tempo para se descanso que estava cansado falhar, Mas o pessoal de sua capacidade foi lamentada, o pessoal que ele estava sentindo sotou. Se descanso sem o tempo, tem a trabalho para ela estar com um jogo. Eu sou direita que, na verdade, eu sou o seu próprio, mas eu sou a sua melhor pessoa, eu sou o barraco que fez o seu tempo. Então, eu estou realmente da minha pessoalmente, então, eu estou muito lembrando. Eu vou falar disso, depois do esse vídeo. Parabéns, Gabriel, pela luta, vou tentar falar bem rápido, por causa do tempo, era esperado que essa luta pudesse credenciar alguém, principalmente se fosse o Kawajiri vencendo, você acredita que com essa performance você não vai conseguir com o Kawajiri dar uma oportunidade para você lutar por um torneio? Eu estou esperando por isso, acredito que uma ajoelhada e o Kawajiri paciente naquele ringue foram mais especiais para garantir a minha volta no final do ano. E o Kawajiri foi muito bom para o Kawajiri, mas não foi muito simples, mas isso é um grande勝利, então eu acho que essa é a próxima luta. Então, eu gostaria de agradecer a vocês também. Os brasileiros, principalmente as pessoas mais próximas a vocês, fizeram de tudo para assistir a luta através do meu FUT TV. Então, a oportunidade vai ficar para você mandar essa mensagem nesse momento tão importante da sua carreira. Essa é uma mensagem para o pessoal do Brasil, o pessoal da minha cidade. Muito agradecido pelo apoio, pela força de vocês, estou recebendo milhares de mensagens aqui. É o momento mais especial, não só na minha carreira, mas é um dos momentos mais especiais da minha vida. Foram dez anos, dez anos voltando em eventos pequenos, praticamente pagando para lutar. E recebeu essa oportunidade de voltar nesse evento como RISE. É um sonho, só é algo que estou realizando hoje. Só tenho a agradecer. Só estou começando. Só começando, sei que eu vou muito mais longe. Só trabalho. Só trabalho e fé. É um sonho. Obrigado. Obrigado.